Superior Tribunal de Justiça altera entendimento e anula a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Os ministros da quinta turma do STJ decidiram que, em virtude da Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, não é mais admissível a conversão de ofício, ou seja, sem requerimento, da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese altera o entendimento do colegiado sobre o assunto. No caso julgado, a Defensoria Pública de Goiás sustentou que a conversão ou a decretação de prisão preventiva pelo juiz, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, viola o sistema acusatório e os preceitos trazidos pela nova lei. Ao acolher o pedido da Defensoria, o ministro relator Ribeiro Dantas lembrou que a jurisprudência do STJ considerava não haver nulidade na hipótese em que o juiz, de ofício, sem prévia provocação, converte a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, o ministro destacou que o pacote anticrime promoveu diversas alterações processuais e que tornou indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar.